Eu faço tudo pra gente ficar de boa Mas você insiste em brigar à toa Diz que desse jeito não dá mais Que outros casais são diferentes Eu não gosto quando você me magoa Logo, logo eu corro atrás de outra pessoa Não é quem eu quero, então vem cá Para de fazer isso com a gente O que passou, passou, ficou pra trás Você sabe que é demais Quando fica de bem comigo Que tal a gente então viver em paz Deita que chega mais Hoje o nosso dia vai ser lindo Só você não vê que eu e você Somos o que todos querem ser Só você não vê que eu e você Longe um do outro, nada a ver E quem me conhece Sabe que eu sou todo seu Metade Quem me conhece Sabe que a minha metade É você Faz tudo pra gente ficar de boa Mas você insiste em brigar à toa Diz que desse jeito não dá mais Que outros casais são diferentes Eu não gosto quando você me magoa Logo, logo eu corro atrás de outra pessoa Não é quem eu quero, então vem cá Para de fazer isso com a gente O que passou, passou, ficou pra trás Você sabe que é demais Quando fica de bem comigo Que tal a gente então viver em paz Deita que chega mais Hoje o nosso dia vai ser lindo Só você não vê que eu e você Somos o que todos querem ser Só você não vê que eu e você Longe um do outro, nada a ver Quem me conhece Sabe que eu sou todo seu Metade E quem me conhece Sabe que a minha metade Quem me conhece Sabe que eu sou todo seu Metade E quem me conhece Sabe que a minha metade É você Que a minha metade É você Isso é Thales Fernandes O Imperador Eu sei que eu tô na tua mente Você ainda pensa em mim E essa tempestade no seu olho Quem vê feed Não vê choro Na balada com as amigas Você fingir bem Mas tem uma saudade aí dentro que te faz refém Roda a noite toda Pra depois parar na minha boca Roda a noite toda Doida pra acabar na minha cama Roda a noite toda Pra depois parar na minha boca Roda a noite toda Doida pra acabar na minha cama Eu sei que eu tô na tua mente E você ainda pensa em mim E essa tempestade no seu olho E essa tempestade no seu olho Quem vê feed Não vê choro Na balada com as amigas Você fingir bem Mas tem uma saudade aí dentro que te faz refém Roda a noite toda Pra depois parar na minha boca Roda a noite toda Doida pra acabar na minha cama Roda a noite toda Pra depois parar na minha boca Roda a noite toda Doida pra acabar na minha cama Pra depois parar na minha cama Pra depois parar na minha boca Doida pra acabar na minha cama Sem roupa Talos Fernandes E quando eu não te responder Ou quando só falar Tô bem Quando eu fizer só por prazer E te tratar como um ninguém Quando se sente maluca Como se o mundo só tivesse eu Quando eu resolver inverter os papéis Vai se arrepender da cabeça aos pés Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais E quando eu não te responder Ou quando só falar Tô bem Quando eu fizer só por prazer E te tratar como um ninguém Quando se sente maluca Quando se sente maluca Como se o mundo só tivesse eu Quando eu resolver inverter os papéis Vai se arrepender da cabeça aos pés Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando eu não quiser mais Quando eu não quiser mais Talice Hernandes Falei pros meus amigos Se eu tava bem E não tô Não tô Eu caí nas mentiras Que eu mesmo contei E aí Perrou Deixei ela plantada Linda e maquiada E nessa eu desbanquei Minha lista de mancada Ainda saí falando Que ela tava errada E que eu me achava foda Mas não era nada Primeiro eu vou deixar Você Reconstruir seu coração Depois que eu me perdoar Aí vou te pedir perdão Um dia eu vou te provar Que eu aprendi a lição Achar alguém como você A chance é um em um milhão Isso é talice Hernandes O imperador bebê Falei pros meus amigos Se eu tava bem E não tô Não tô Eu caí nas mentiras Que eu mesmo contei E aí Ferrou Deixei ela plantada Linda e maquiada E nessa eu desbanquei Minha lista de mancada Ainda saí falando Que ela tava errada E que eu me achava foda Mas não era nada Primeiro eu vou deixar Você Reconstruir seu coração Depois que eu me perdoar Aí vou te pedir perdão Um dia eu vou te provar Que eu aprendi a lição Achar alguém como você A chance é um em um milhão Primeiro eu vou deixar você Reconstruir seu coração Depois que eu me perdoar Aí vou te pedir perdão Um dia eu vou te provar Que eu aprendi a lição Achar alguém como você A chance é um em um milhão Que eu aprendi a lição Que eu aprendi a lição Achar alguém como você Obrigado.